A época mais gostosa do ano tá chegando e nesse Natal, o nosso presente por agora são os vazamentos enormes compartilhados do ano 7. Dentre eles temos informações do novo evento natalino, novidade das skins de time de 2022, gameplay detalhada do modo TDM, melhoria nos painéis do Castle e até o retorno do passe anual que tá voltando bem diferente. Isso e muito mais você confere agora, mas antes, corre e já deixa o seu like aí abaixo pra ajudar com que esse vídeo chegue pra mais e mais pessoas cada vez mais. Agora sim, vamos pro vídeo. Finalmente, após uma semana de temporada, foram confirmados os problemas que serão corrigidos na primeira atualização da Season. O patch 4.1 será responsável em corrigir o problema dos seus elites ficarem resetando, remover as penalidades de mil horas, corrigir o problema das novas playlists não gerarem replays de partida, o bug do VoIP ficar acionado a partir inteira no PC e no PS5 os problemas dos terroristas ficarem parados durante o caça também será corrigido. Essas são algumas das correções pra esse começo de temporada e a atualização 4.1 deve dar as caras logo no começo da semana que vem em todas as plataformas. Mudando de assunto, como você já deve ter visto, o modo mata-mata em equipe finalmente chegou ao seed, pelo menos parcialmente. Seguinte, no TTS Lab, que é uma versão experimental do servidor de testes exclusivo do PC, tá sendo testado agora o modo TDM e o repique de atacantes. Falando primeiro do modo TDM, ele chegará como um modo permanente junto da casual, ranked e os demais modos do jogo. Por enquanto, três mapas apenas estão disponíveis, dentre eles favela, mansão e parque. A ideia, por enquanto, é 100% testar como o modo funciona em mapas com três tamanhos diferentes. E caras, de primeiro momento, pelo que eu cheguei a ver, a Ubisoft cumpre tudo que o modo promete entregar. É um modo de jogo 100% voltado pra você justamente aquecer a sua mira, treinar reflexo e tempo de reação mesmo. Como você tem um respawn infinito, você tá toda hora trocando tiro e sempre tomando tiro também. Como eu já esperava, o modo ele tem um problema com respawn bem instável, problema comum até em jogos da franquia Call of Duty que são especializados nisso, então vai demorar até o spawn perfeito existir no modo TDM. Mas de resto tá bem legal, as partidas tem 5 minutos de duração e já começam direto na trocação. A primeira equipe que fazer 75 eliminações ou terminar com mais pontos é a campeã. Eu achei que 5 minutos acabou ficando um pouco rápido demais pro nível de gameplay do TDM, talvez uns 7 ou 8 minutos já ficaria bem mais legal, muita gente tá passando feedback já do que pode ser melhorado, mas de primeiro momento é isso que a gente precisa. O que a comunidade já vem pedindo desde 2018 é literalmente isso, o modo de jogo casual sem compromisso, rápido e que dê pra aquecer a mira de forma prática e funcional. Falando agora do repique de atacantes, foi mais complicado testar esse daqui, visto que a Ubisoft bloqueou todos os modos de jogo justamente pra galera testar mais o modo TDM. Mas na personalizada eu já consegui perceber algumas coisas bem positivas dessa mecânica. Pra começar agora o competitivo sem sexto pique, sem fase de revelação de operadores vai ficar muito mais rápido, visto que o competitivo do seed por si só já é bem lento e bem cansativo de se acompanhar, então acelerar isso o máximo que puder é uma ótima decisão. Dentro de jogo na nossa ranqueadinha, a mecânica funciona da seguinte maneira, você tem 30 segundos pra coletar intel com o drone e trocar de operador apertando 7 na versão do PC pelo menos. Ao abrir essa tela você pode escolher o atacante que você quiser e achar ideal, e junto customizar suas armas, skins e amuletos que quer usar naquele round. Como nesse caso, onde eu vejo no drone que vai ter uma Valkyrie, e eu puxo a IQ e de quebra checo se as skins estão corretas e tudo mais. Como existe ali o cabeçalho com as informações dos aliados, é fácil saber já direto qual arma e qual spawn alterar assim que começa o round, ou passar a calma pro seu amigo, ó, tá com a arma errada. Só que ressaltando que esse é um cabeçalho exclusivo da fase de preparação, viu? Assim que começa a fase de ação isso daqui some. Mas é bem legal também que a Ubisoft fez com que o repique bloqueie a troca de atacantes nos últimos 3 segundos restantes, e até adicionou um novo efeito sonoro nos 10 segundos restantes, que dá aquele feeling que o show vai começar, se liga só. No geral eu curti como esperado essa feature, e eu não presenciei nenhum momento em que a mecânica falhou e me levou com o atacante errado, que é um bom sinal, já que tanto o modo TDM quanto o repique eles são planejados pra serem lançados na temporada 1 em março, e baseado no que eu vi tem fortes chances deles conseguirem cumprir essa data. Eu queria ter testado mais o repique de atacante numa situação de partida real mesmo, mas acabou não dando. Porém clicando aí acima você pode acompanhar mais informações de como o modo TDM e o repique de atacante vai funcionar na prática nesse cardzinho. Outra novidade sendo testada nesse TTS Lab que não foi divulgado anteriormente são mudanças pro Castle, olha só. Cada vez mais o nosso vanguardista renegado vem sendo aprimorado, e dessa vez o teste inclui os painéis protetores poderem ser posicionados sobre as barricadas convencionais. Então quando você for botar um painel em uma janela ou em uma porta, mesmo que ela esteja barricada o painel ele vai destruir a existente e substituir ela. Isso tanto em janelas, portas únicas e portas duplas também. Infelizmente essa novidade assim como o modo TDM e o repique não tem data oficial pra chegar no jogo, mas eu gostei bastante do resultado que eu vi no TTS, então não deve demorar muito pra chegar no jogo final não, viu? Agora falando do conteúdo natalino mais uma vez, foram compartilhadas as informações e detalhes finais do evento natalino desse ano. De acordo com os vazamentos, as partidas serão no clássico formato de 5 vs 5 com uma única rodada com 5 minutos de duração, sem fase de preparação e com respawn infinito. O objetivo principal aqui vai ser cada equipe roubar as bandeiras inimigas, e a primeira equipe que roubar 5 bandeiras da base inimiga vence a partida. Os operadores vão contar com bolas de neve como arma primária e um lançador de impacto e o outro de fumaça. Esse launcher de impacto basicamente vai permitir com que todos os jogadores arremessem os outros pelo mapa, igualzinho os argebs da Nomad. E pra fechar durante a partida vão existir vantagens coletáveis, como ganhar mais uma carga de impacto para uso no lançador, aumento de arremesso da bola de neve, aumento na velocidade do operador e até aumento de vida do jogador. Além do mais, com esse TTS foram encontradas as artes de menu do evento, uma prévia da nova versão natalina de chalé que vai ser exclusiva dessa guerra de bola de neve, até mesmo as animações ao miar e finalizar o adversário foram encontradas. Repara que ele se transforma em um boneco de neve e depois ele simplesmente some. Bem massa, né? E agora a animação de MVP está finalizada e como vocês devem ter percebido, o evento está pronto para ser lançado, basta a Ubisoft simplesmente disponibilizá-lo mesmo. E tanto as skins quanto o modo de jogo devem aparecer aqui no máximo duas semanas, claro, no Natal, no Seed. Novamente, clicando aí acima nesse card, você consegue conferir toda a coleção de skins, trajes e attachments exclusivos dessa coleção natalina. Só que como vocês sabem, a Season 4 é reservada para o Six Invitational, e claro que o Road to Si não ficaria de fora. De acordo com informações do Benjamin Strike, o Road to Si terá uma versão 2022, e dessa vez o evento vai durar por três semanas e vai trazer de volta o estádio de 2020, e o estádio desse ano de 2021, e agora tanto com versões diurnas e noturnas deles. Então não terá um estádio novo, e sim as duas versões anteriores com direito à versão noturna dessa vez. Diferente do evento natalino, o Road to Si deve dar as caras só em meados de janeiro mesmo, e a única novidade mesmo, mesmo, vai ser essa animação MVP meio estranha, mas que deve fazer mais sentido quando aplicado nos estádios já lançados. E agora prepara que a bomba é grande! O Season Pass do Rainbow Six está retornando, mas calma. Lembra quando você tinha que comprar um Season Pass anual para receber os operadores de graça no lançamento da temporada, e geral começou a pedir para remover essa bosta e lançar o Battle Pass no lugar? Então, de fato, o método do passe de batalha foi mais eficaz, mas algumas recompensas como descontos na loja e tals fizeram bastante falta. E como confirmado mais cedo esse ano, eles estão planejando trazer algumas coisas do Season Pass de volta, só que dessa vez num formato mais justo, eu achei, se liga. Agora, de acordo com o Benjamin Strike, vão existir dois passes de temporada anual. O principal deles vai ser o passe Premium, que te garante acesso aos quatro operadores de 2022 de graça desde o lançamento da temporada, uma headgear e uniforme exclusivo para cada um desses operadores, acesse o gratuito aos passes de batalha das quatro temporadas do ano, 30% de pontos de batalha extras para te ajudar na progressão, a garantia que os 20 primeiros níveis do passe já vêm desbloqueados para você assim que começar a temporada, e os kits exclusivos de skins para Valkyrie e da Ashe também. Só que, por enquanto, apenas o nome do kit da Ashe foi localizado nos arquivos. Esse passe, pelo que parece, ele só vai estar disponível para compra até o dia 21 de março, a partir do momento em que ele for disponibilizado na loja. Depois disso, pelo que parece, você só vai ter a opção de comprar o passe normal, que te garante acesso apenas aos operadores novos, passes de batalha e o kit da Ashe. Ou seja, o passe anual voltou recheado de benefícios e cobrindo o custo dos passes de batalhas do ano. Mas agora a gente tem que ver por quanto que vai chegar essa brincadeira. Baseado no histórico de preços da Ubisoft, esse passe Premium não deve chegar por no mínimo R$ 150. Mas vamos ver, né? Logo mais a Ubisoft confirma essa novidade e revela os preços para a gente debater a respeito. E pra fechar, a respeito do R6 Shared, algumas skins do Tier 1 agora de 2022 já foram encontradas. De acordo com as supostas informações, a G2 deve ter um uniforme especial para a Aruni e a TSM para o Sled. Por enquanto, os operadores de Liquid, Phase, Nip e esses demais times não foram descobertos. Mas como essas skins só devem chegar na temporada 1, em março de 2022, acaba que tá meio cedo mesmo pra gente esperar grandes vazamentos com imagens e tudo mais. Eu pra ser sincero, fiquei de cara que eles incorporaram os passes de batalha no Season Pass, e fiquei mais de cara ainda que tudo proposto nesse TTS Lab fluiu e funcionou tão bem na prática. Eu já disse e repito, essa é só a ponta do iceberg, rapaziada. Durante fevereiro com o Six Invitational, vocês vão ficar de cara com o que esses caras estão produzindo, velho. 2022 vai ser um ano surreal pro R6 e o modo TDM é só um gostinho inicial disso. Mas por enquanto já comenta aí se você tá ansioso pro modo TDM e pra essas novidades de 2022, e comenta o que você achou do retorno do Season Pass. Passa lá na Twitch agora pra participar do sorteio do Gpro que vai ser concedido a alguns dos subs no dia 24 de dezembro agora, e lá na live eu vou te explicar o porquê 2022 pode ser o maior ano do R6 após tudo isso que a gente viveu nessas últimas 8 temporadas. Passa lá que vai valer a pena. Mas ó, por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se eu gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. Tchau!